E aí, era de mim que você tava falando? Por que que você acha isso? Não sei, porque você chamou uma pessoa idiota sem noção? Você acha que você é uma idiota sem noção? Não! Então eu não tô entendendo por que que você pensou que eu tava falando de você. Então de quem você tava falando? Não te interessa. Como assim? Custa contar? Cara, sabia que você é muito sem noção? Eu? Tem mais alguma pessoa aqui? Tem algum fantasma aqui? Bom, sem noção, eu já sei que sou. Mas só falta a parte do idiota. Fala logo que era de mim que você tava falando. Ai, para, garota chata. Aliás, eu tava aqui no meu celular, quietinha, falando com as minhas amigas. E você vem e se mete em tudo. É sempre assim. Você vem e se mete nas minhas conversas e nas minhas coisas. É um saco isso. Eu? Você tá falando de outra pessoa? Não, não tô. E agora vamos parar com essa conversa aqui que tá muito chata. Eu não vou sair daqui até você me contar de quem você tava falando. Quer saber? Era de você mesmo que eu tava falando. Quê? Que o quê? É verdade. Agora sai daqui e para de mexer o saco. Eu moulde. Até aqui. Eu Shielde. Futurada. Obrigado.